Olá, começa agora mais um Agenda Política Especial. Eu sou Aline Rominho e hoje o tema Mulher e Assédio na UNB vai guiar o nosso debate que conta com as presenças da professora Silvia Badin, coordenadora dos Direitos da Mulher da Diretoria da Diversidade da UNB, da professora Tânia Mar Almeida do Departamento de Sociologia da UNB e da estudante Letícia Maia, integrante do coletivo Afetadas. Obrigada pelas presenças aqui no nosso estúdio. Bom, no recém-instalado Conselho de Direitos Humanos da UNB se fala na criação de um Código de Condutas da Universidade. Esse código é um instrumento que ajuda a evitar casos de assédio moral e até sexual com alunas ou professoras dentro da UNB apontando inclusive penalidades aos infratores. O que a senhora diz disso, professora Tânia? Bom dia. Também agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo um tema extremamente sério e importante à nossa universidade. Eu acho que é muito importante a gente ter essas normas, essas referências, especialmente num primeiro momento, para que a gente possa qualificar e identificar as situações de assédio. Uma vez que a gente tem isso nomeado, que a gente tem determinadas situações em que a gente consegue identificar e as pessoas usarem essa normativa para poderem também se informar e qualificar a sua vivência na universidade, entender o que acontece nas relações sociais na nossa comunidade universitária. E além disso, ainda tem indicações de responsabilização dos agressores, que em grande parte, os assédios moral e assédio sexual, em particular, são realizados por homens. Então, a gente tem também aí uma referência, um mapa de possibilidades de responsabilização desses atos. E o que cabe de fato a nós aqui na universidade é indicarmos como tratar esse problema e facilitar depois de já reconhecida essa identificação, até pelas próprias pessoas, como encaminhar denúncias, como tratar os casos, como lidar com eles, que não é uma situação fácil. As estudantes são talvez a ponta mais fraca. Um documento, ele vai ajudar? É preciso realmente uma legislação? Junto com lei Maria da Penha, que já existe, com a lei do servidor, nós precisamos afunilar isso e ter um código de conduta, Silvia? Sim, o código de conduta, ele vai ser muito importante para a gente poder punir administrativamente, né? Porque o que acontece hoje? A diretoria da diversidade, a gente vem atuando. É importante dizer que esses casos, a gente já tem um enfrentamento por parte da universidade. Só no ano passado, nós registramos na DIV 94 atendimento a mulheres no âmbito da universidade, né? Então, a gente vem, o que acontece é que a gente vem destenchando caso a caso. Então, cada caso, a gente vem buscando uma resposta administrativa, é importante dizer, né? Então, a gente não tem essa punição específica no âmbito administrativo, né? Mas a gente usa, de forma análoga, outras normativas, né? E a gente também tem constituído uma rede de apoio, tanto interna quanto externa, que a gente tem encaminhado às alunas, né? No caso da agressão sofrida, do assédio, né? Ele vir também a ser responsabilizado em outras esferas que não dentro da universidade. Porque, às vezes, um caso de assédio ou um caso de violência ocorrida aqui dentro, gera efeitos perante o sistema de justiça. E a universidade tem que encaminhar, né? Tem que encaminhar essa aluna, tem que apoiar essa aluna, né? E não só as alunas, mas também professoras e técnicas da universidade que também sofrem dessa mesma violência. Letícia, como que vocês, alunas, têm se organizado para que essas denúncias não sejam silenciadas? Bom, primeiramente, existem muitos coletivos de mulheres, hoje em dia, atuando na UNB. Cada vez mais a gente tem notado a força que esses coletivos têm ganhado. Mas, infelizmente, nós do coletivo não temos muita força institucional, né? Mas a gente acolhe essas mulheres, essas meninas vítimas de, enfim, as diversas violências que existem dentro e fora da universidade. E, além disso, cobrando também posicionamento institucional, né? Sempre presente nos debates para construir pautas sobre convivência universitária, gestão. E, além disso, acho que também não pode deixar de lado a militância, né? Também dentro e fora da universidade. De apoio, de levar essas meninas no acolhimento, né? Canais de denúncia aqui dentro e fora também da UNB. Enfim, a gente tem tentado. Silvia, quais seriam os passos? Uma pessoa que se sentiu vítima, foi vítima, de repente percebeu que ela está sendo vítima, né? Constatou essa realidade. O que ela deve fazer? Primeiro, ela deve buscar, né? Eu acho que o apoio de coletivos é muito importante. Ela busca ser apoiada pelas alunas, né? Para não se sentir só. A gente sabe que a mulher, para ela fazer a denúncia, às vezes, é um passo muito grande, porque a gente tem medo, a gente se sente intimidado o tempo todo. Então, buscar apoio nos coletivos é muito importante. Para ter essa força de denunciar e buscar os canais institucionais. Dentro da UNB, hoje, a gente tem a Ouvidoria, que recebe as denúncias, e a gente tem a Diretoria da Diversidade, que fica aqui no ICC Sul, atrás da Caixa Econômica Federal, onde a gente tem hoje uma coordenação de mulheres que têm acolhido as mulheres que sofrem esse tipo de violência e têm encaminhado esses casos institucionalmente. É preciso fazer a denúncia nos dois locais ou um dos locais já é suficiente? Não, um dos locais já é suficiente. Como a gente ainda não tem a política estabelecida, né? Eu não posso confirmar isso institucionalmente, mas a gente vem acreditando que a Diretoria da Diversidade seria o melhor canal, porque lá a gente conta com o apoio de assistentes sociais, psicólogos, técnicos em assuntos educacionais, que podem, então, fazer uma escuta qualificada desses casos e encaminhar tanto por uma rede interna quanto por uma rede externa de apoio. Então, o importante é dizer que a gente já está trabalhando em rede, a gente já recebeu os mais diversos casos de práticas de violência contra mulheres, sendo o principal deles o maior número de denúncias relacionadas ao assédio, mas outras também. E a gente tem atuado encaminhando institucionalmente essas denúncias. Professora Tânia, é comum a gente ouvir denúncias e histórias de assédio moral e sexual pelos corredores. O que caracteriza isso? Existe ainda essa força do professor, principalmente em cima das mulheres, de esse assédio se sentir numa situação de poder? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso para nós. Sim, infelizmente a gente vive situações dessa natureza. E até na universidade, no ensino superior, onde a gente supõe, por seu extrato mais elevado de escolaridade, não só no país como no mundo todo, e pessoas com doutorado, pós-doutorado, muito qualificadas nas suas áreas profissionais, mas com muito pouca sensibilidade e respeito nas relações sociais. E isso vem à tona nas práticas, em geral, onde tem relações de hierarquia. Onde tem o professor com uma aluna, ou um servidor também, com uma estudante. Mas também pode acontecer entre pares, entre colegas, professora e professor, um professor assedial, uma colega, como também entre estudantes, entre funcionários. Porque, de alguma maneira, na nossa sociedade em que o masculino tem um prestígio e um lugar de maior poder, que é essa sociedade que a gente, grosso modo, chama de patriarcal, já estabelece uma hierarquia nas relações entre pares, entre colegas. De alguma forma, é como se o homem tivesse uma autoridade, tivesse legitimado num lugar de poder para desqualificar, para intimidar, para constranger. E o assédio moral passa por determinadas questões que dizem respeito à dignidade humana daquele sujeito que está ali ofendido, que está se sentindo desrespeitado. E, muitas vezes, o assédio com a conotação sexual também vem junto uma questão moral, mas vem como uma tentativa de obtenção de satisfação, prazer ou até de constrangimento nessas questões da ordem mais sexual. Então, a gente ainda vive isso. E vive, às vezes, como forma mesmo de expressão de poder, não necessariamente ter um ganho imediato. Às vezes, sim, como você fazer a pessoa acabar cedendo ou até entrar em determinadas situações ou brincadeiras que ela não faria, não teria vontade ou estaria envolvida naquilo se ela não se sentisse pressionada. Então, essas relações mais hierárquicas, elas acabam também, muitas vezes, gerando resultados pra satisfação e até, né, prazer que seja dessa ordem mais de se sentir no poder e no comando ou até mesmo em questões mais do nível sexual na universidade. A senhora falou em brincadeira. Ainda é muito comum a gente, ah, foi uma brincadeira, não foi bem isso, foi mal entendido. Vocês, quando vão, por exemplo, na DIV, colocam, instalam as investigações, os comitês pra apurar. Vocês escutam muito isso? Foi só uma brincadeira? Não era a intenção? Infelizmente, sim. É muito comum. A gente tem alguns casos, né, como exemplo, em que a atitude do professor foi advertida, mas não pelo fato de configurar uma sede, sim pelo fato de ele estar extrapolando a relação professor-aluno e fazendo brincadeiras que não deveria fazer. Só que eram todas brincadeiras de cunho sexista, então, portanto, na nossa opinião, configurava um assédio. Apesar disso, não tem sido entendido dessa forma pela comissão que foi instaurada pra apurar o caso. Pra você, Letícia, algumas meninas, por exemplo, antes de denunciar, elas acham que pode ser simplesmente uma brincadeira e protelam essa denúncia? Com certeza. E, além disso, os cursos que estão mais distantes desses debates sociais e sobre gênero, principalmente, eles naturalizam muito as coisas. Então, às vezes, até violências mais explícitas são vistas pelas meninas como, ah, é brincadeira ou faz parte do ritual de iniciação do curso. Isso é super natural. Então, é de fato, a gente tenta sempre desnaturalizar esse tipo de comportamento pra elas verem que aquilo não é uma brincadeira, aquilo não é um trote saudável, se é que existe um trote saudável. E aquilo é, sim, uma violência e que bota a mulher sempre numa situação, como a professora falou de constrangimento, principalmente as caloras. Então, sim, tem muito isso na universidade, não só pelos pares e estudantes, mas também a gente já teve contato com meninas que falaram de professores e, enfim, principalmente na engenharia. E esse assédio moral também pode vir de professoras, né? Não necessariamente de professores. O assédio sexual, normalmente, vem dos professores, mas o assédio moral pode vir das professoras? Sim. Vocês têm casos? Existem casos. A gente está até investigando um caso atualmente que o assédio vem por parte de professoras, que a gente entende que a estrutura machista, a cultura machista, ela pode ser reproduzida por mulheres que estão em posição hierarquicamente superior. Então, há uma reprodução, sim, do machismo nesses casos e as mulheres podem ser autoras de assédio. Não é o mais usual, não é a maior incidência que a gente tem. É uma incidência bem menor, mas pode, sim. Bom, Letícia, eu queria que você contasse um pouquinho da criação do Afetadas. Foi por conta de denúncias? Foi. A principal motivação da criação do Coletivo Afetadas foi um caso que aconteceu dentro do curso de Ciências Sociais e aí a gente já traz para um âmbito, assim, mais também estereotipado do curso, onde a gente acha que os caras do curso, eles vão, enfim, ter uma mente mais aberta, né? E passa muito pela ideia de que eles não são capazes de perpetuar nenhum tipo de violência, nenhum tipo de agressão ou assédio, mas o agressor, no caso, foi um estudante de Ciências Sociais que ele foi acusado de tentativa de estupro, com uma caloura, enfim, outros boatos surgiram em torno dessa mesma figura. E as alunas, ao saberem disso, desse caso, onde a vítima denunciou por meio de uma carta no Centro Acadêmico de Sociologia, as alunas se mobilizaram, foram ao departamento para ver se tinha alguma resposta do departamento, né? A resposta institucional não veio, né? E, assim, bom, com uma justificativa de que não tinha nada concreto a respeito da denúncia. E as estudantes resolveram se juntar, inclusive com professoras também do curso, para investigar e pesquisar casos de violência contra a mulher em ambiente universitário. E, a partir daí, várias ações foram geradas, mas principalmente pela motivação desse caso que teve dentro do curso de Ciências Sociais. Isso já tem quanto tempo? Isso foi em 2014. Professora Tânia, em novembro de 2016, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UNB, o NEPEM, articulou a realização de uma audiência pública promovida pelo Ministério Público Federal para discutir a sede de violência sexual na universidade. Algum caso específico motivou essa audiência e quais foram os resultados? Então, o NEPEM, do qual eu faço parte, né? Eu sou integrante do núcleo, já vinha conversando muito estreitamente com o coletivo Afetadas. Então, nós fizemos algumas reuniões, embora a gente não tenha tido, como a Letícia mencionou, uma resposta institucional do UNB, assim, de imediato em relação a esse aluno em particular, né? Do curso de Ciências Sociais. Mas a gente teve uma grande movimentação e o fortalecimento de uma série de encaminhamentos e de vias de futuras denúncias e de um amadurecimento institucional de meios de como lidar com essa situação, que eu acredito que isso, inclusive, favorece o que nós estamos vivendo hoje, que é essa criação, né, de uma comissão de direitos humanos, de uma normativa, da gente visibilizar esses casos, porque, sem dúvida, inclusive, professoras muito mais antigas que eu relatavam e relatam até hoje que quando alunas, nos anos 70, nos anos 80, vivenciaram situações semelhantes, mas não haviam canais e não havia essa visibilização que nós hoje estamos podendo mencionar e vivenciar. Então, a audiência, ela foi também estimulada por esses debates que, não só eu e outras professoras do NEPEM, professoras também do curso de Ciências Sociais, de forma muito estreita ao Coletivo Afetadas, a gente vinha tentando encontrar formas de problematizar essa questão. E o NEPEM tem um fórum permanente sobre a discussão da Lei Maria da Penha, quando nós pudemos levar esse caso e conversarmos com o Ministério Público, que participa desse fórum, representantes do Tribunal de Justiça do DF, Defensoria Pública, e encontramos ali uma possibilidade conjunta, pensada aí por todas essas pessoas envolvidas, de realizarmos uma audiência pública, que foi essa que ocorreu em novembro de 2016. Essa audiência foi um dia inteiro, foi bastante ampla, com debates muito importantes aqui, em relação à Universidade, com a representação de diferentes pessoas, de órgãos envolvidos, diretamente aqui na Universidade, de forma externa, como também o Ministério Público mesmo, o Tribunal de Justiça, a Procuradoria da República, também o Tribunal da Justiça do Trabalho. Vários órgãos estiveram envolvidos e representantes diretos da administração da Universidade. E pudemos, então, qualificar melhor os espaços, as situações em que isso acontecia, não dizia respeito apenas a essa audiência à Universidade de Brasília, mas a instituições de ensino superior do DF. Então, também pudemos contar com relatos de outras instituições, de estudantes, de outras instituições, em menor número. Sem dúvida, a grande presença maciça foi de relatos e de pessoas envolvidas diretamente aqui na nossa comunidade universitária da UNB. E a gente teve condições mesmo de mapear, de ver, identificar o que estava se passando, problematizar isso em níveis maiores do que só o nosso cotidiano e trazer isso como uma questão extremamente séria. E no momento em que estávamos passando por uma mudança de gestão da reitoria, o que, certamente, também gerou um conhecimento para a atual gestão universitária da professora Márcia Abraão poder tomar iniciativas, apoiar a própria DIV em novas ações. Então, eu acho que foi extremamente positivo. Tudo isso que ocorreu num processo longo. É lógico que a gente não teve respostas assim de imediato, até porque, muitas vezes, a gente não sabe muito bem como lidar com a situação. Mas a Procuradoria Jurídica da UNB foi ouvida, a época, o decanato de graduação. Várias instâncias foram acionadas, a própria ouvidoria, para a gente pensar em encaminhamentos. Silvia, você já falou um pouco para a gente como é o acolhimento dessas denúncias de assédio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a punição institucional desses agressores. Então, a punição institucional, como a gente não tem ainda uma normativa, voltando para o que a professora Tânia apontou no começo do programa, a gente vem tentando buscar formas análogas. Então, a gente usa a lei do servidor público para instaurar processos administrativos disciplinares, no caso de funcionários públicos, ou seja, técnicos e docentes que estão dentro do quadro de servidores públicos. A gente tem aplicado as sindicâncias e processos administrativos disciplinares. Na verdade, a gente recebe, a gente encaminha para o decanato de assuntos comunitários, que é o decanato que a DIVA está subordinada, e o decano vai encaminhar o pedido de instauração desses procedimentos. No caso de alunos, a gente tem um código muito antigo, que é um código de ética que remonta à década de 70, ou seja, ele é muito desatualizado, mas a gente usa da mesma forma. Então, a gente abre uma comissão de investigação preliminar, que vai investigar se tem subsídios, geralmente compostos por professores e funcionários da universidade, mas também a gente já teve até alunos chamados para composição dessas comissões. E aí a gente vai encaminhar o caso um pouco mais apurado, para que o aluno seja punido, e a gente encaminha direto para o decanato, que vai encaminhar para a reitora, no caso. A gente teve poucas punições de alunos, mas a gente já teve advertências, a gente já teve a imposição de alguns exercícios educativos sobre violência contra mulheres, e no caso de professores, efetivamente, a gente já teve punições como a suspensão de um professor considerado sediador, ele foi punido com 60 dias de suspensão. Bacana. Letícia, para vocês, essas punições são suficientes? Vocês vêm atendidas às necessidades das denúncias quando acontecem essas punições, ou ainda está longe de ser o ideal? Bom, eu acredito que está longe de ser o ideal, até porque, particularmente, eu não conheço nenhum caso de punição próximo a nós, assim. Eu fiquei sabendo do professor na área de comunicação e do Vinícius Neres, que foi, enfim, o cara que matou a Louise. Então, foi um caso de feminicídio, algo muito mais grave, né? E, bom, a gente tem casos também que a gente fica sabendo sobre agressores que têm algum tipo de problema, enfim, psicológico, então a gente sabe que é outro tipo de procedimento, mas é sempre levado para o lado, assim, ah, estamos avaliando e tal a situação. Vem muito o lado do agressor também, que eles falam que têm medo de prejudicar a vida do agressor, enfim, enquanto essas estudantes, elas que estão evadindo da universidade. Então, a gente vê muitos casos de evasão das vítimas e não dos agressores. Os agressores estão aí, eles estão frequentando os espaços acadêmicos e universitários, enquanto as vítimas não, elas têm medo, elas saem da universidade. E a gente conhece, inclusive, um caso em que a menina até saiu de Brasília. Então, o medo ainda é muito presente. Eu acho que não é só importante a punição, mas também a prevenção desses casos, né? Então, diálogos, debates, enfim, essas coisas eu acho que precisam ainda perpetuar ainda mais. Falando em punição, há poucos dias a Universidade de Brasília informou que não viu assédio moral na conduta de um professor de engenharia química acusado de discriminar uma aluna em sala de aula. O caso foi denunciado à justiça pelo Ministério Público Federal neste mês, está em todos os jornais de grande circulação aqui de Brasília. E a aluna, ela tem um comprometimento visual e o professor, segundo a denúncia, teria dito, entre outras coisas, que engenheiro que não consegue visualizar as coisas não é um bom profissional. O que fazer nesse tipo de situação? Que ela já recorreu dentro de instâncias aqui da UNB, teve uma resposta não, está recorrendo na justiça comum, só resta realmente a justiça comum? Nesse caso, sim. Ela vai ter que, tendo havido um entendimento da universidade de forma contrária, né? A justiça comum pode, de forma coercitiva, nos obrigar a determinadas punições ou punir o professor em outras esferas, né? Na esfera civil, na esfera penal, inclusive, ele pode vir a sofrer consequências, né? Eu espero que realmente a justiça se qualifique para isso. Mas é importante entender, como a Letícia provocou, que a mudança da cultura machista, ela também deve passar pelos técnicos, pelos professores, pelos operadores do sistema de justiça, né? Então, quando a gente tenta qualificar o debate, a gente tenta qualificar para todo mundo, né? Não é só para o agressor, não ser mais o agressor, mas para que todas as pessoas que lidam com a temática possam enxergar essas relações como relações abusivas, como casos de assédio, como casos de violência de gênero, porque muitas vezes é o próprio operador que não vai enxergar uma situação como uma situação de assédio, como você mencionou. Só uma brincadeira, né? Foi só uma brincadeira. Bom, tem um dado interessante de uma pesquisa do Instituto Avon, que diz o seguinte, que no ambiente universitário, 25% das estudantes universitárias já foram xingadas ou agredidas por terem rejeitado uma investida nas dependências da universidade ou em festas acadêmicas, competições e trote. Esse número de 25%, você acha que representa a realidade aqui da UNB, Letícia? Eu acredito que não, inclusive retomando essa questão da naturalização das violências, né? Se eu não me engano, acho que foi até nessa pesquisa, bom, eles perguntavam se as alunas tinham sofrido algum tipo de violência sexual e elas respondiam que não, mas quando eles perguntavam de outra forma, por exemplo, ah, algum professor já falou com você o fato de você ter ido com uma roupa mais curta, já fez alguma brincadeirinha, já te desqualificou intelectualmente e tal, elas marcavam como sim. Então ainda existe muito essa naturalização dessas violências, existe muito também o medo de falar, né? A gente sabe que muitas das vítimas, enfim, que sofrem a violência, elas têm medo do que pode acontecer depois que elas resolvem falar, então o silenciamento é muito forte. Elas são coagidas o tempo todo por diversas esferas e pessoas ao redor delas, então eu acho que não contempla esse número. O número é maior? Bem maior. Bom, a gente está chegando ao fim do programa, mas eu queria que vocês deixassem umas palavras para as mulheres que nos assistem e também para os homens. Professora Tânia? Então, eu acho que isso aqui é ainda um debate longo, que a gente tem que criar outros espaços de discutir, de falar a respeito, de ouvir as pessoas que estão aqui no nosso dia a dia, até porque a universidade recebe semestralmente pessoas diferentes, assim como pessoas que se formam e que vão embora da universidade, então a gente tem sempre, a cada semestre, uma mudança na presença de pessoas aqui, estudantes em particular na universidade, então a gente sempre tem que ouvir o que está se passando, são gerações novas que vão chegando, com novas formas de sociabilidade, com outros mecanismos de vivenciar a universidade, estratégias de proteção e estratégias de enfrentamento, então a gente não pode dizer que está por esgotado de modo algum, é um processo longo e um processo que deve ser permanente, que a gente deve estar sempre revisando, ainda mais nós aqui, professoras, professores, funcionários, funcionárias, que permanecemos por mais tempos na instituição, a gente abrir um canal permanente mesmo de debate e ampliar nossos horizontes a respeito do tema, porque muitas vezes ele é ardiloso, dessa mesma maneira que a gente sequer pensava que um estudante de ciências sociais, onde em geral esse debate é bem mais presente nas salas de aula e entre estudantes e professoras e professores, porque trabalhamos com questões de gênero, de raça, mas emergem também ali situações de agressão, então, de desrespeito, ofensa, a gente precisa estar permanentemente falando e pensando a respeito. Silvia? Eu gostaria de convidar, no caso das mulheres, das alunas, das técnicas, das professoras, convidar mesmo todas para se unirem a nós, a diretoria da diversidade tem feito todas as ações de forma muito coletiva, a gente faz um chamamento sempre coletivo, seja para a construção de uma agenda, seja para a construção de um debate, a própria construção da política, a gente vai chamar coletivamente essa discussão, e aos homens que estão nos assistindo, para eles ouvirem, para eles aprenderem a ouvir, porque, como a Letícia pontuou, é muito comum que os homens não achem nunca que eles perpetuam machismo, que eles cometem assédio, então, eu acho que a hora é de ouvir, de vir construir junto, mas, primeiro, abrir a escuta, é muito importante ouvir o que as mulheres estão dizendo, fortalecer a voz das mulheres. Letícia? Bom, eu acho que esse debate é muito importante, eu tive a felicidade de ter contato com esse tipo de diálogo desde o início do meu curso, eu sei que muitas meninas não têm essa mesma oportunidade. infelizmente, também tem alguns grupos de mulheres mais vulneráveis, então, eu acho importante a gente também falar sobre a intersexualidade presente nas violências, mulheres negras periféricas também, não isolar só esse debate sobre gênero, mas também falar sobre raça, enfim, classe, e também fazer um apelo aos homens, porque a gente sabe o quão difícil é alcançá-los nesses diálogos e, bom, fazê-los ver que o machismo também os afeta, a construção da masculinidade é uma coisa muito violenta e que, enfim, bom, está presente esse diálogo, eu espero que ainda muitos outros coletivos possam se mobilizar e que expanda a área de humanas, que chegue à área da saúde, à área das atas, saia do campus da C. Ribeiro também. Bacana. Bom, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui nos nossos estúdios, a gente está chegando ao fim do Agenda Política Especial sobre Mulher e Assédio na UNB. Eu agradeço aqui a professora Silvia Badin, que é coordenadora dos Direitos da Mulher da Diretoria da Diversidade da UNB, a professora Tânia Amara Almeida, do Departamento de Sociologia da UNB, e a Letícia Maia, estudante e integrante do coletivo Afetadas. Este programa faz parte de uma série de Agenda Política sobre temas relacionados às mulheres. A iniciativa é fruto da campanha UNB Mais Humana. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência. E acompanha a UNB TV também pelo nosso canal no YouTube. Lá você pode, inclusive, rever esse programa. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto